O grande Deus de Israel, tua é a grandeza, a força e a majestade. A tua glória permanece para sempre. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo ao vivo de Nakuru, Quênia. O meu nome é Luciane Toledo e eu sou sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. O Senhor agora decretou que todas as Nações de Língua Portuguesa ouvirão em tempo real as mensagens do Senhor através do seu poderoso profeta David O'Or, o mensageiro que prepara o caminho, aquele que foi prometido em Malaquias 3. E mais uma vez, neste dia, o Senhor Deus, Jeová, o Deus do céu, o Deus eterno, surpreendeu o seu povo nesta nação. Neste domingo, quando o povo de Deus estava reunido nas igrejas do ministério, O poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio durante o culto dominical para transmitir uma das mensagens mais impactantes, mais cruciais para a Igreja de Cristo nesta hora. E é muito temível, amados, o fato de que o Senhor Deus vem justamente agora, quando se aproxima a grande reunião de avivamento, aonde Ele prometeu derramar uma unção muito maior do que a que Ele derramou em Menengai, no ano de 2016, onde, imediatamente após o poderoso servo do Senhor decretar cura, houve uma grande visitação, a ponto de todos acharem que o arrebatamento estava acontecendo. E, imediatamente, centenas de pessoas foram curadas. Justamente agora, finalmente, o Senhor Jeová permitiu ao seu poderoso servo falar sobre o assunto mais crucial para toda a humanidade, o céu. O céu de Deus. Porque céu fala de Deus, fala de eternidade com Deus. O poderoso profeta do Senhor começou este maravilhoso sermão em Gênesis, capítulo 28, revelando que desde o princípio, desde a criação do mundo, desde a criação do povo de Israel, o Senhor Deus sempre teve um único objetivo com o homem, que é levá-lo para o céu. Em Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 17, E esta visão gloriosa do Senhor determinou ali mesmo que o objetivo de Deus era criar um ponto de ligação, era restaurar, construir uma ponte para ligar o tremendo abismo que abriu entre Deus e o homem por causa do pecado. E é muito sério quando o Senhor vem hoje com uma mensagem tão focada no alvo principal da nossa redenção. Céu, 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 o destino final de todos aqueles que amaram a verdade, que abraçaram a justiça e a santidade. Céu, o lar dos justos. Céu, o lar de todos os santos eleitos de Deus. Céu, o paraíso, a plenitude, onde finalmente nunca mais haverá morte, nem pecado, nem luto, nem pranto, nem dor. O lugar ao qual a Bíblia se refere quando diz coisa que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais subiu ao entendimento do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. O que Deus preparou para aqueles que o amam? Céu, céu, algo que jamais subiu ao entendimento do homem, algo que o homem natural, devido à queda do pecado, nunca, jamais poderia experimentar, a não ser que o próprio Deus abrisse uma porta, uma oportunidade, construísse ele mesmo uma ponte, uma escada, ligando a terra no céu e o céu na terra, ligando o homem com Deus. E nós sabemos que esta escada é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias de Israel. O céu de Deus, a habitação de Deus, é um céu espiritual, santo, inatingível para o homem natural. Carne e sangue jamais entrarão lá. Então, essa escada que Deus mostra para Jacó, que ligava o céu na terra e a terra no céu, na qual os anjos subiam e desciam, é algo extremamente sério, amados. Observem o texto. Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 17. Jacó partiu de Berzeba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual uma escada apoiada na terra. Ele viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac, para o norte e para o sul. Atenção agora, amados. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti e da tua descendência. O Senhor Deus disse, Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti, Jacó, e da tua descendência. Então, Jacó vê esta escada que está conectando a terra e o céu, e os anjos, as hostes do Senhor, estão subindo e descendo por ela, significando, Jacó, eu vou te usar, enquanto você constrói a nação de Israel, para trazer, para manifestar, uma ponte. Uma ponte que vai conectar a terra com o céu. E agora nós sabemos que esta ponte é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o mediador que viria da nação de Israel. E quando ele vem, então agora ele vai conectar a terra com o céu. Então, não importa quão distante, quão separado é o céu da terra, através do Messias, o céu se aproximou e tornou-se atingível para o homem. Então, o poderoso profeta do Senhor nos levou ao livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. E você vê o fenômeno espantoso lá. Você vê que em Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele diz, Daí em diante, Jesus começou a pregar, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus começou a pregar, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aleluia! Aqui nós já podemos ver a gloriosa missão do Messias. Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Então, nós vemos muito claramente, que quando Jesus entrou em cena na terra, o primeiro pronunciamento dele, as primeiras palavras da sua língua, a primeira mensagem que ele deu para a sua igreja e para a terra, para a humanidade, o universo, a criação. A primeira mensagem que o Messias deu para eles foi esta, Arrependam-se, Arrependam-se, mudem os seus caminhos, porque o reino dos céus está próximo. Oh, amados, o céu é tão importante, é tão central na missão do Messias, até o ponto em que depois do batismo, o Senhor, quando ele foi comissionado pelo Espírito do Senhor, o primeiro pronunciamento que ele fez para a sua igreja, Para a humanidade, para a criação, foi. Eu vim para prepará-los para o reino dos céus. Significando, eu vim para ligar vocês, para conectar vocês, para levá-los para o reino do céu. Significando, que o céu estava bem no centro da missão do Messias. O céu está no centro da missão da igreja. E o poderoso profeta do Senhor, aquele que fala com a boca do Senhor, ele fala boca a boca com o Senhor, está agora ensinando e revelando para a igreja o grande mistério, o grande propósito de Deus para a humanidade, introduzi-la no céu. Isso mostra como o céu é tão importante. Então, em tudo que o Senhor faz, que ele sempre fez, seja um avivamento, um avivamento de batismo, um avivamento de arrependimento, um avivamento de cura, a unção de cura que o Senhor tem usado as suas duas testemunhas para liberar sobre esta terra, com aleijados andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, HIV sendo deletada do sangue, enfim, o que quer que seja, não importa onde aconteça, em Barcelona, em Helsinki, Peru, Itália, os lugares para onde o poderoso profeta do Senhor estará indo muito brevemente, não importa em toda e qualquer manifestação de avivamento, o céu tem que estar no centro. O céu é o centro de tudo, amados. Então, o poderoso profeta nos levou em seguida a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde o Senhor diz, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs, oh, que maravilhoso! Também pôs a eternidade no coração do homem, o anseio pela eternidade. E mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez desde o início ao fim. Quão maravilhoso, amados! Mesmo o homem não entendendo, Deus fez isto. Ele pôs a eternidade no nosso coração. Ele colocou o anseio pela eternidade, o anseio por Ele mesmo, no nosso coração. Então, o poderoso profeta do Senhor ensinou que o Senhor aqui deixa muito claro que desde o início da criação, o céu, o céu, a morada de Deus, a morada dos justos, estava no centro da criação do homem. Deus já colocou a eternidade dentro do seu coração desde o princípio. O Senhor está dizendo que a forma como Ele criou o homem, a igreja, a humanidade, Ele os criou de tal forma que Ele esculpiu, Ele imprimiu, Ele cristalizou no coração e na alma do homem, em nós, o objetivo, o propósito da criação, que é o céu. O céu, então, deve estar no centro da vida do homem. Enquanto o homem vive nesta terra, ele está vivendo nesta terra, sim, porém, deve estar focado no céu. Ele disse que Deus estabeleceu a eternidade no coração do homem. Então, na verdade, não importa muito se alguém vem e diz Ah, eu não acredito em nada, eu sou ateu, ou eu sou budista, eu sou muçulmano, adorador de ídolos, ou eu não acredito em Deus. Não importa. O próprio Criador pôs a eternidade no coração e na alma de todos os seres humanos. Ele mesmo colocou a eternidade no centro da vida do homem. O céu, o céu de Deus, eternidade com Deus. Quão maravilhoso, quão bondoso é o Senhor nosso Deus. Então, o poderoso profeta do Senhor nos levou em seguida ao livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Ele diz, Todavia está escrito, Aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os seus mandamentos. Deus, Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Oh, a bondade de Deus, que grande bondade de Deus para com o homem. Deus está descrevendo o céu aqui. Quando Ele diz, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e a mente humana jamais pôde alcançar, em outras palavras, aqueles que escolhem obedecer a justiça e o santo chamado de Deus para serem santos, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, é isto o que Deus preparou para eles, o céu. Estes são os termos em que o Senhor está descrevendo aqui, o céu. Ou seja, é inimaginável. Significando, que em nossa preparação para o céu, Ele diz, que é um esplendor tão grande, uma glória tão grande, uma plenitude tão grande, uma felicidade tão grande, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. E Ele ainda diz, que ninguém jamais poderia sequer imaginar nesta vida. Que precioso, que tesouro tão grande, que é o céu, amados. O céu é o propósito, é o objetivo da nossa criação, é salvação. Que tesouro é o céu, dentro da salvação cristã. Então, agora, nós podemos entender um pouquinho do propósito para o qual Deus enviou Cristo Jesus para morrer pendurado no madeiro, para que Ele pudesse nos santificar, para podermos, então, entrar na santidade, no santuário eterno do céu. Ele veio do céu, para morrer, para que agora nós possamos entrar santos no céu, no reino de Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez nosso pecado, para que agora nós fôssemos, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! Que grande redenção! Que grande Redentor! Então, estas são as grandiosas vitórias que Jesus conquistou na cruz. A remissão de pecados e o livre acesso a Deus, ou seja, encontrar Deus face a face. E amados, os degraus já foram colocados e aqueles que estão subindo aqueles degraus do céu, estão crescendo em justiça e santidade, estes são aqueles que vão encontrar Deus face a face. Então agora, o poderoso profeta já está falando do céu, dentro do céu, o local, o céu, o destino final dos eleitos de Deus, o lar dos justos. Aleluia! Então isto significa entrar no céu. Isto significa ver Deus face a face. Aleluia! Quão desejável! Amados, será que há em nós um desejo consumidor por finalmente contemplarmos Deus face a face? A próxima escritura ao qual o profeta do Senhor nos levou é Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Ele diz, Porque eu farei isto contigo. Prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Amós, 4, 12. quão poderoso! Ele está falando de entrar no céu e ver a face de Deus. Então você pode e deve se preparar para entrar. Haveria algo mais importante do que isto na vida de qualquer ser humano? o que mais vai importar por toda a eternidade para alguém que partiu desta vida, desta terra, hoje? O que mais vai importar para esta pessoa? Amados, quem pode saber o dia e a hora em que a sua alma será tirada deste corpo mortal? E então descobrirá em terror que ele não era este corpo? E quando for despido deste corpo mortal, estará nu? para isso Jesus veio para nos dar as suas vestes de justiça? Alguém já pregou sobre isto para você? Alguém já pregou sobre as vestes de justiça? As vestes do céu? Alguém já te disse que você precisa de vestes para entrar no céu? no céu de Deus? A não ser é claro que você esteja indo para outro céu onde você não precisa de santidade para entrar lá. Mas este é outro céu o céu de outro Deus. O poderoso profeta do Senhor é o profeta do fim é o mensageiro das vestes Ele foi enviado com poder e autoridade para restaurar a cruz e o sangue de Jesus a justiça e a santidade Ele foi enviado com poder e autoridade para revelar as vestes da noiva de Cristo e para introduzi-la no céu. Então o verdadeiro o real chamado o objetivo de Deus para a igreja é introduzi-la no céu para encontrar Deus face a face pois entrar no céu na verdade é encontrar Deus face a face Você anseia por isto? Há no teu coração um desejo consumidor de ter uma experiência real com Deus de não apenas ouvir falar dele mas de viver nele de se mover nele e existir nele Este avivamento amados está trazendo uma grande aproximação do homem com Deus e esta é a missão para a qual o profeta Elias seria enviado como está escrito em Malaquias 3 para converter o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos ao pai celestial antes que ele venha ferir a terra então em uma visão recente o senhor Jeová fez crescer nas mãos do seu poderoso profeta o João Batista dos últimos dias o Elias que haveria de vir para preparar o caminho do senhor para preparar a noiva de Cristo o senhor fez crescer na mão dele espinhos e abrolhos significando que aqueles desta geração que rejeitarem a mensagem a provisão o socorro do senhor através do seu último profeta estes vão experimentar a maldição decretada em Gênesis onde a terra iria produzir espinhos e abrolhos isto significa que haverá grande fome pois a terra será amaldiçoada neste momento o senhor está estendendo a mão e oferecendo para toda a humanidade as folhas da árvore da vida a cura a redenção a remissão dos pecados o passaporte para entrar no céu mas para aqueles que recusarem que recusarem porque não receberam aquele que o senhor enviou eles então receberão da mesma mão espinhos e abrolhos ou seja maldição na grande tribulação a igreja de Jesus em toda a terra nesta hora tem que estar recebendo esta provisão e sendo curada e sendo vivificada mas fica aqui a pergunta por que não está por que está demorando tanto em responder ao senhor Jeová quando ele está clamando e ninguém está ouvindo quando ele está chamando e ninguém está respondendo porque muitos que já ouviram a poderosa mensagem de arrependimento e santidade através deste poderoso profeta o único da sua estirpe em toda a terra por que não a recebem por que não respondem será que a bíblia está se repetindo será que tragicamente o povo de Deus a igreja deste tempo também está rejeitando o mensageiro e a mensagem que Deus enviou neste tempo para ela examinemos a nós mesmos irmãos e temamos porque é a nossa eternidade que está em jogo quantas vezes nós ouvimos dizer de pessoas que por um minuto de distração sofreram perdas irreparáveis perdas irreversíveis perderam pessoas amadas alguém caiu de um lugar alto alguém foi atropelado uma criança se afoga na piscina quanto você acha que eles dariam para voltar um minuto antes da tragédia acontecer se este fosse o teu caso quanto você daria para voltar um minuto antes da tragédia e evitá-la ó amados medite nisto neste momento e considere a sua eternidade irreversível como o assunto mais importante da sua vida e lembre-se que a sua eternidade pode começar hoje agora alguém sabe se estará vivo até o final deste dia se este for o dia da sua partida a única coisa que vai importar por toda a eternidade é se no tempo que te foi dado na terra você escolheu a vida ou a morte vida eterna ou morte eterna você escolheu a salvação em jesus cristo ou você escolheu o mundo e os seus próprios caminhos lembrem-se amados vida eterna ou morte eterna será irreversível irreparável irremediável e esta eternidade pode começar para qualquer um de nós hoje quando adão pecou e toda a humanidade foi separada da fonte da vida que é deus o juízo foi decretado porém pela justiça e infinita misericórdia de deus o juízo não foi ainda executado e neste tempo quando a humanidade de uma forma geral está rejeitando deus e os seus caminhos quando o juízo de deus está prestes a ser executado quando a humanidade está despencando em uma descida em uma descida rápida em direção ao inferno nesta nesta hora o senhor jeová o criador dos céus e da terra o criador do homem o pai da eternidade envia um poderoso profeta uma tremenda trombeta que vem no espírito e no poder de Elias para restaurar o altar do senhor para restaurar o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue para revelar o verdadeiro deus de Israel e o seu messias para expor os falsos profetas e arrancar a noiva de Cristo das garras dos lobos devoradores e prepará-la em santidade em justiça para o seu esposo santo que é Cristo um minuto antes do juízo ser executado um minuto antes da grande tribulação da ira de Deus ser derramada sobre a humanidade que rejeitou a Deus e a sua salvação o seu messias Deus estende a sua mão salvadora através de um mensageiro que prega arrependimento e santidade para preparar a igreja para as bodas do corteiro porque sem as vestes de justiça sem santidade ninguém entrará no céu ó amados é exatamente isto o que nós estamos testemunhando neste grande avivamento que o Senhor fez romper na nação do Quênia através do seu poderoso profeta em Mateus 11 versículos de 4 a 5 quando o Messias se manifestou na terra em sua primeira vinda e João Batista no cárcere enviou mensageiros a Jesus para perguntar és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro Mateus 11 versículos de 4 a 5 João manda perguntar a Jesus és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro Jesus poderia simplesmente ter dito aos discípulos de João sim eu sou aquele que deveria vir mas o próprio Jesus prova a sua identidade através do poder que Deus conferiu a ele para curar e para libertar as pessoas de todo tipo de enfermidade então ele simplesmente diz aos discípulos de João vão e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo os cegos agora vêm os mancos estão andando os leprosos estão sendo purificados os surdos estão ouvindo os mortos estão sendo levantados e as boas novas do reino estão sendo anunciadas aos pobres aleluia aleluia amados vemos vemos alguma semelhança és tu o que haveria de vir ou devemos esperar outro a resposta é os cegos agora vêm os mancos estão andando os aleijados estão se levantando os leprosos estão sendo purificados os surdos estão ouvindo os mortos estão sendo levantados e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres a bíblia está se repetindo agora quando o messias está voltando tem alguém entendendo isto para o seu próprio bem o espírito santo está se movendo de uma forma maravilhosa para atrair os pobres os necessitados os enfermos para que ao provar a bondade do senhor eles passem a desejar a presença do senhor eles passem a amar o senhor eles passem a buscar a face do senhor o senhor ao curar e libertar ele está tirando os do inferno e levando os para o céu ou seja ele está atraindo os para si mesmo trazendo paz e esperança aos corações de um povo aflito e necessitado um povo que realmente precisa dele ou seja o poderoso profeta do senhor tem falado vez após vez o único objetivo de tudo isto de todas estas curas de todos estes sinais e maravilhas de todas estas profecias é conduzir multidões para Jesus para a salvação para o céu será amados as nações de língua portuguesa será que somos laudiceia ricos abastados não precisamos de nada se temos algum problema nós vamos para as ruas gritar e exigir os nossos direitos nós vamos buscar refúgio no governo no homem e nas instituições humanas como está escrito em Isaías 30 de 1 a 3 ai dos filhos rebeldes declara o senhor que executam planos que não são meus e fazem alianças sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção em faraó e refúgio na sombra do Egito mas a proteção do faraó lhe trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação quão terrível amados Isaías 30 de 1 a 3 e ainda em Isaías capítulo 22 versículos de 11 a 13 o senhor diz quando a calamidade se aproxima vocês fazem muitas provisões mas não consideram olhar para aquele que está manifestando estas coisas e nem deram atenção àquele que há muito as planejou neste dia o soberano o senhor dos exércitos dos exércitos os convida a chorar e prantear a arrancar os cabelos e vestir pano de saco neste dia o soberano o senhor dos exércitos nos convida a chorar e prantear a arrancar os cabelos e vestir pano de saco ó amados em vez de irmos às ruas e gritar e exigir soluções humanas em tremenda rebelião e fazermos paralisações e greves prejudicando uma nação inteira deveríamos simplesmente pôr a nossa cara no pó e buscar a face de Deus para que se cumpra em nós a palavra que está escrita o meu socorro vem do senhor não vem do governo não vem das instituições financeiras mas verdadeiramente vem do senhor por isso Deus não está tendo muita dificuldade com os pobres da África nesta nação do Quênia há um povo realmente necessitado um povo que quando encontra o verdadeiro Deus e prova a sua bondade explode em gratidão em todas as igrejas há uma celebração constante eles revivem a cada dia os vídeos das maravilhas as maravilhosas curas do senhor e são milhares e eles continuamente celebram ao senhor pelas maravilhas que ele tem manifestado diante dos seus olhos com esta atitude eles estão cumprindo o salmo 103 que diz bendize ó minha alma ao senhor e minha alma não te esqueças de nenhum só dos benefícios do senhor ele é quem perdoa toda a tua iniquidade ele é quem sara toda a sua enfermidade ele é quem redime a tua vida da cova do inferno e te coroa de graça e misericórdia amados podemos observar este salmo vivo neste lugar gratidão ao senhor gratidão por ter lhes enviado o seu poderoso profeta para despertá-los para repreendê-los para relembrá-los trazer de volta a cruz e o sangue de Jesus para curar os seus enfermos para levantar do pó os seus aleijados para limpar os seus leprosos mas para principalmente limpar a lepra de dentro da igreja de Jesus a lepra do pecado a lepra do mundanismo a lepra do pecado sexual a lepra do evangelho da prosperidade relembrando constantemente a restauração e a cura que este poderoso sangue tem trazido a este povo que tem ouvido e obedecido a instrução do senhor através do seu poderoso e tão amado profeta como o profeta do senhor é amado por este povo amados eles estão experimentando a mão do senhor estendida para eles e não estão desprezando quando eles são curados então o espírito santo os convida a entrar no reino de deus e eles alegremente aceitam o convite e assim a missão e o propósito para o qual o poderoso Elias deste tempo aquele que viria para preparar o caminho para restaurar o altar do senhor a missão dele de preparar a noiva de cristo anunciando a vinda do messias está se cumprindo amados não nos enganemos em todos os tempos deus não usou muitas pessoas na verdade deus usou muito poucos moisés foi um Elias foi um Jeremias Daniel Isaías etc o próprio messias veio aparentemente de forma oculta humilde em um pequeno lugarzinho um pontinho no mapa um ponto quase imperceptível na terra mas o propósito de deus nele e em todos os profetas de todos os tempos atingiu a terra inteira então neste tempo não esperemos que haverá muitos profetas Elias muitas testemunhas de apocalipse 11 não mas o fruto deste ministério fala por si vá e diga àqueles que estão indagando é este o que haveria de vir ou devemos esperar outro responda a eles os cegos agora vêm os aleijados estão andando os leprosos estão sendo purificados os surdos estão ouvindo os mortos estão sendo levantados e as boas novas o reino de deus o céu estão sendo anunciadas aos pobres aleluia o fruto é claro e patente diante de todos os olhos cura restauração salvação justiça santidade e finalmente vida eterna céu reino de deus então o senhor agora mais uma vez anuncia que ele está vindo para visitar o seu povo nos dias 7 e 8 de julho próximos irmãos muito próximos e ele virá não apenas no quênia mas em toda a terra com uma poderosa unção de cura que vai acontecer neste próximo final de semana 7 e 8 de julho em nairobi quênia isto é a mesma coisa que dizer olha veja que maravilhoso o senhor visitará o seu povo para curá-lo e para prepará-lo para o reino de deus para prepará-lo para o céu que já está pronto para receber a noiva isso são boas novas então por favor não percam mais esta oportunidade de ouro estando aqui no quênia podemos testemunhar com nossos próprios olhos a seriedade e o temor com que este povo recebe cada palavra que sai da boca do profeta do senhor o poderoso profeta de jeová e é claro o senhor deus honra a fé deles e a palavra do seu servo derramando bênçãos de cura e salvação em abundância temamos amados irmãos temamos nós as nações de língua portuguesa e toda a terra que não haja em nós um coração perverso de incredulidade que possa nos afastar nesta hora tão crucial do deus vivo lembre-se que pela incredulidade o homem caiu o espírito santo nos convence do pecado que é não crer lembre-se que Israel caiu no deserto por causa da incredulidade a mesma palavra que está sendo anunciada a nós foi anunciada a eles porém não foi acompanhado da fé e eles caíram no deserto pela incredulidade Hebreus 3 e 4 então temamos irmãos que não haja em nós um coração perverso incrédulo que possa nos afastar nesta hora tão crucial do deus vivo que veio para visitar o seu povo que veio para visitar a casa de deus que veio para preparar a noiva porque o messias está vindo o noivo está vindo vamos nos preparar este avivamento é para nós também quem quer quem tem sede de vida eterna quem tem sede de santidade quem tem sede da verdadeira luz quem tem sede da justiça quem tem sede do deus vivo aqui no quênia neste momento há uma tremenda mobilização e uma grande expectativa em toda a nação porque todos sabem que isto tudo é a respeito do céu é a respeito da salvação das almas então amados vamos nos arrepender e abandonar definitivamente o pecado como se o arrebatamento fosse hoje como se o dia da nossa partida desta terra fosse hoje seja pelo arrebatamento ou seja pela nossa morte o dia que se chama hoje se hoje você ouvir a sua voz por favor não endureça o seu coração vamos nos preparar em justiça e santidade vamos abrir os nossos corações para a visitação do Senhor vamos adorar ao Senhor com este cântico sobre Malaquias 3 e então depois nós continuamos Malaquias 3 Malaquias 3 Malaquias 3 Malaquias 3 Malaquias 4 Em meio à adoração O Senhor entra em seu templo Mas quem resistirá, Senhor Ao teu fogo refinador Ó, vê se há em mim algum caminho mau E lava-me Purifica-me Vem, Senhor, vem O tempo é chegado Em meio à adoração O Senhor entra em seu templo Mas quem resistirá, Senhor Ao teu fogo refinador Ó, vê se há em mim algum caminho mau E lava-me Purifica-me 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 Como um ojo Por um ojo Vem, divina-me Vem, divina-me Como um grande Como um grande Vem, lava-me Láva-me, Senhor Vem, lava-me Láva-me, Senhor Láva-me, Senhor Láva-me, Senhor Láva-me, Senhor Láva-me, Senhor Vem, lava-me, Senhor Vem, lava-me, Senhor Ei, láva-me, láva-me, Senhor Que poderei adorar Que poderei adorar Que poderei adorar Pois tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo Tu és santo, só tu és santo, santo és Senhor, só tu és santo, santo és Senhor. E poderei te adorar, pois tu és santo, santo és santo, santo és santo, Tu és santo, santo és santo, santo és santo, santo és Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo. Amém. 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 Aleluia, aleluia, que o fogo purificador do Espírito Santo esteja nos purificando neste tempo, que as nações de língua portuguesa se preparem. Amém. Vamos nos arrepender. Vamos permitir que o fogo do Espírito Santo esteja purificando a noiva de Cristo em todas as nações. Que a Igreja de Cristo, nas nações de língua portuguesa, esteja se posicionando para receber o último avivamento antes que o juízo de Deus caia sobre esta terra. O dia terrível, que a Bíblia chama de dias de trevas e escuridão. O grande e terrível dia da ira do Senhor. A angústia de Jacó, a grande tribulação. Ó amados, o mensageiro da aliança já chegou. Aquele que viria para purificar os filhos de Levi. Aquele que viria com fogo refinador para separar o puro do impuro. O santo do profano, do vil, do comum. Aquele que viria para converter o coração dos filhos ao Pai Celestial. Aquele que viria para restaurar o altar do santo de Israel. Ele está bem aqui. Que o Espírito Santo possa estar dando testemunho em todos os corações daqueles que foram destinados, não para a ira, mas para a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigada por ouvir este simples programa. Que o Senhor abençoe a todos com o verdadeiro arrependimento e justiça e santidade. Porque este é o verdadeiro avivamento do Espírito Santo. Justiça e santidade. E se alguém quiser receber o Senhor e Salvador. Ou quer renovar o seu relacionamento com Ele. Por favor, repita essa simples oração. Esta é a hora. Quando não importa. Se você é pastor. Se você é pastor. Se você é bispo. Ou bispo. Se você é senior líder. Ou um líder sênior. Nada importa mais. Mas uma coisa importa. Que o sangue de Jesus ainda está fluindo. Ainda está liberando as pessoas. Do pecado. E estabelecendo o povo. E estabelecendo o povo. Em justiça. E em santidade. Então eu quero perguntar. Se você é nascido de novo. E você notou. E você notou. Que o momento da verdade chegou. E você quer estar agora certo com Deus. Levanta as suas mãos onde você está. Porque eu tenho dois minutos aqui. Depois eu vou sair. E ir embora. Se você está levantando as mãos. Levanta muito bem alto. Porque Jesus morreu na montanha. Vocês que levantaram bem alto. São os santos. Os santos. Eu não partilhei convosco. A autoridade daquele que fala aqui. Ainda não partilhei estas coisas. Vocês que levantaram as suas mãos. Muito obrigado. É melhor repetir após mim. Em duas línguas. Diga. Se precioso Jesus. Eu me arrependo. E me arrependo. E me arrependo. E me arrependo de todo pecado. E eu me arrependo. E eu me arrependo. All my life. Toda minha vida. Toda minha vida. Toda minha vida. Toda minha vida. Before you Lord Diante de ti Senhor And I ask you Lord E eu te peço Senhor To come into my life Para entrares na minha vida And change things in my life E fazer mudanças na minha vida And establish holiness In my life E estabelecer santidade na minha vida And holiness in my ministry E santidade no meu ministério And bring revival Into my life And my ministry In the mighty name of Jesus Today Hoje I am born again Eu sou nascido na minha vida Aleluia Aleluia I am from my right I am a man I am from my right I am from my right